Mato Grosso lidera mais uma vez o ranking nacional dos focos de calor. Dados do INPE revelam que este ano as queimadas aumentaram quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Veja aí. Os números foram identificados por satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Mato Grosso despontou com o maior número de focos de calor do país. Desde janeiro foram quase 7 mil ocorrências, 37% a mais que no mesmo período do ano passado. A Secretaria do Estado de Meio Ambiente contesta e diz que nem todos são referentes a queimadas, mas que já esperavam aumento em relação a 2013. Está dentro da nossa estimativa porque nós sabemos que é um ciclo que tem, que todo ano que você queima muito, outro ano subsequente você queima menos. A queimada é diminuída, então você tem essa variação. Uma das medidas adotadas pelo governo todos os anos para tentar coibir esta prática é a proibição das queimadas entre os meses de julho e setembro. Mas mesmo assim, os crimes continuam ocorrendo. Somente nestes primeiros 15 dias de proibição, de acordo com o INPE, foram quase 800 focos de calor detectados no Estado. Apesar da média de 52 focos ao dia, segundo o Comitê de Gestão do Fogo, nenhum incêndio de grandes proporções foi registrado nesse período. As aeronaves adquiridas pelo Estado para o combate ainda não foram utilizadas. A preocupação é com as próximas semanas, quando as condições climáticas, de seca e ventos fortes, são mais favoráveis e dificultam o trabalho dos bombeiros e brigadistas. Agora nós estamos na parte de resposta rápida. Todos os órgãos que compõem o Comitê Estadual de Gestão do Fogo estão preparados para realmente se precisar combater o incêndio florestal. No momento, nós não recebemos nenhuma chamada ainda que poderia estar interferindo no deslocamento, principalmente do corpo de bombeira, defesa civil e acima, para combater o incêndio. O comitê também realiza um trabalho de fiscalização para tentar identificar os responsáveis pelas ocorrências, a maioria criminosa. Quando identificados, estes responsáveis são punidos com multas que variam de R$ 1 mil por hectare destruído em área aberta e de R$ 5 mil em caso de áreas de preservação. A maioria eu creio que são criminosos, mas você precisa do nexo de casualidade para realmente comprovar se aquele proprietário foi o causador desse dano. Como a maioria dos incêndios atinge a zona rural e também regiões de mata, a Secretaria pede para que donos de áreas adotem medidas preventivas em suas propriedades, evitando assim que os números continuem subindo. Além da conscientização, é a responsabilização dele também de ter a sua parte de prevenção. Um exemplo disso é um acero. A gente sabe que todo proprietário rural tem a obrigação de manter o acero em torno de sua propriedade. Legenda por Sônia Ruberti